A NVIDIA acabou de lançar a sua nova linha de placas de vídeo, a série RTX 4000. Esse lançamento foi amplamente aguardado. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre as novidades dessa nova linha de placas de vídeo da NVIDIA, vou falar sobre o preço dessa brincadeira e se vale a pena ou não fazer o upgrade. Fala, galera! Aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo. Nesse canal aqui, a gente fala sobre arquivis e tecnologia. Se você, por um acaso, está chegando agora aqui no canal, considere se inscrever. Quem nos acompanha está sempre um passo à frente da concorrência. A cada dia que passa, as placas de vídeo se tornam cada vez mais importantes na nossa vida. Só para você ter ideia do que eu estou dizendo aqui, na semana passada, eu fui ajudar o meu irmão a escolher um modelo de TV novo para a casa dele. E para minha surpresa, o modelo da placa de vídeo que equipa a TV já se tornou um elemento importante ali na tomada de decisão. E no nosso segmento, não é diferente. Os principais softwares que nós utilizamos usam a placa de vídeo para realizar todo o cálculo. E isso só tende a aumentar. Então, a gente precisa ficar atento a esses anúncios da NVIDIA porque seremos diretamente impactados por eles. Então, vamos lá. Eu vou me esforçar para não deixar esse vídeo aqui muito técnico. Então, de forma resumida, o mercado de placas de vídeo hoje está dividido em dois grandes fabricantes. AMD e NVIDIA. Quando a gente fala de inovação, hoje a NVIDIA está liderando o segmento. Isso significa que tudo que ela faz, há nenhum tempo a AMD faz também. Muitas vezes faz até melhor. Mas quem inova, quem está na frente é a NVIDIA. E eles acabaram de dar um mega upgrade em sua linha de placas de vídeo. É isso. Eles tiveram dois anos para desenvolver essa nova linha e não decepcionaram. Essa nova arquitetura que equipa os chips dessas novas placas foi batizada de Ada Lovelace, em homenagem à matemática britânica, que é considerada a primeira programadora da história. Ela criou um algoritmo para ser processado pelo computador de Babaage em 1843. Pensa nisso. E eles anunciaram três novas placas. A RTX 4090 e duas versões da RTX 4080. E aqui tem uma pegadinha. Daqui a pouquinho eu te conto qual é a jogada que eles estão fazendo aqui. A RTX 4090 vem equipada com 24 GB de memória. Exatamente como na geração passada. E, pasme, 18.000 CUDA Cores. São esses CUDA Cores que realizam todo o cálculo de renderização. E só para você ter ideia do salto que a gente está presenciando aqui, a RTX 3090 Ti, que era a melhor placa de vídeo que existia no mundo até esse lançamento, ela possuía 10.782 CUDA Cores. Ou seja, eles aumentaram a capacidade de processamento em mais de 70%. Isso é música para os nossos ouvidos. Isso significa que os nossos renders vão ficar muito mais rápidos. Agora, é quando falamos de game que essa nova linha de placas da NVIDIA realmente brilha. Nesse comparativo, nós vemos o dobro de performance no Flight Simulator e praticamente quatro vezes mais no Cyberpunk. E olha que eles estão comparando com a RTX 3090 Ti. Quer dizer, é um ganho de performance realmente impressionante. Isso se deve pelo aumento na quantidade de núcleos, claro, mas também por outros dois fatores. Shaders Execution Reorganizer. De forma resumida. Esse cara organiza a forma como a GPU calcula os materiais. Pode parecer besteira, mas nós temos um aumento de 2 a 3 vezes em ray tracing e 85% de melhora em games. Outra coisa que chama a atenção é o DLSS 3. O papo poderia ficar bem técnico agora, mas de forma resumida. Essa nova arquitetura, a da Lovelace, apresenta novos multiprocessadores de streaming. Tensor Cores de quarta geração e ray tracing cores de terceira geração. Como resultado, a galera que gosta de jogar vai perceber um aumento considerável na taxa de quadros por segundo. E os usuários de Enscape e D5 Render perceberão uma diminuição nos tempos de render de animação. Os usuários de Unreal também se beneficiam com essa novidade. A RTX 4090 chega a ser até 4 vezes mais rápida do que sua antecessora, a RTX 3090 Ti. E ela chega no dia 12 de outubro custando US$ 1.599 lá nos Estados Unidos. A NVIDIA do Brasil já se pronunciou e o preço sugerido aqui em terras tupiniquins é de apenas R$ 14.999. Uma pechincha. Brincadeiras à parte, não se esqueçam que nós estamos falando aqui da melhor placa de vídeo do mundo. Isso daqui não é um brinquedo. Isso daqui é um equipamento de trabalho. Então veja esse preço como sendo um investimento. Agora você se lembra que eu disse que havia uma pegadinha ali na linha 4080? Olha só a jogada dos caras. A linha 4000, ela não está substituindo a linha 3000. Ela está se sobre... Isso significa que deve ter muita placa da linha 3000 disponível no mercado. Então se você olhar com cuidado, vai perceber que a RTX 4080 com 16 GB de memória RAM, ela é muito diferente da 4080 com 12 GB de memória RAM. Elas são placas de vídeo completamente diferentes. Além da diferença óbvia na quantidade de memória RAM, aquela placa com 12 GB, ela vem com 7680 CUDA Cores, enquanto que a versão com 16 GB vem equipada com 9728 CUDA Cores. Sacou a jogada? Então essa RTX 4080 com 12 GB de memória RAM, na verdade, é a 4070, né NVIDIA? Que maroto, hein? Então por enquanto vamos chamar ela de RTX 4070. A RTX 4080 chega ao mercado brasileiro com um preço sugerido de R$ 10.999, que alegria. E a RTX 4070 chega com um preço sugerido de R$ 8.199, ambas já estarão disponíveis no mercado americano em meados de novembro e a NVIDIA do Brasil disse que pode ser que elas cheguem no Brasil ainda esse ano. Então eu acho que seria mais prudente considerar fevereiro, né? Além desses anúncios principais, eles falaram muito sobre as possíveis aplicações desses novos equipamentos. Então eles falaram muito de carros autônomos equipados com essa tecnologia, falaram de aplicação em medicina, falaram muito em aplicação em logística, em lojas de varejo, enfim, mil possibilidades. E falaram muito, mas muito mesmo sobre o Omniverse, que é a plataforma de colaboração deles, mas ela também é uma ferramenta de renderização muito poderosa. São tantas coisas agregadas nesse Omniverse que eu acho que seria um bom tema para outro vídeo. Se você gostou dessa ideia, coloca aqui nos comentários. Agora a minha humilde opinião sobre esse lançamento. Olha, não é de hoje que eu acredito nessa tecnologia. Eu acho que concentrar todos os processos na CPU do computador é uma temeridade. A gente fica muito dependente do processador do computador. Então eu acho sim que parte do cálculo tem que ser jogado para a placa de vídeo, mesmo porque a tecnologia da placa de vídeo tem uma capacidade de paralelização muito grande. Isso significa que a gente consegue realizar diversos cálculos simultaneamente. Isso daqui é muito importante para os dias de hoje. Eu acredito tanto nessa tecnologia que eu cheguei até a comprar um pouquinho de ações da NVIDIA. Então, não preciso dizer que o lançamento de uma nova geração que é muito mais rápida do que a antecessor, que tem muito mais capacidade do que a antecessor, isso daqui é muito bom, isso daqui tem um impacto muito positivo para a gente. Para nós, usuários de Enscape, por exemplo, uma animação que demora 5 minutos para renderizar, numa placa dessas vai demorar 3 minutos. Quer dizer, é um ganho de produtividade muito grande. Então, aquele valor de lançamento que a gente viu aqui, sem demagogia, ele é salgado, claro, mas aquilo ali é um investimento. A gente não está falando de um brinquedo, isso daqui é um equipamento de trabalho, tá? Mas já que a gente está falando de preço, agora começa a ser um momento muito interessante para olhar para a linha 3000, que é uma excelente linha de placas de vídeo. E com esse lançamento, o preço delas vai cair com certeza. Aliás, se você quiser conhecer um notebook equipado com uma RTX 3070, irado, com refrigeração líquida, vou colocar um cardzinho aqui do lado, vale a pena assistir esse vídeo, esse notebook é simplesmente incrível. E com esse anúncio, o preço dele deve cair. E com esse anúncio, o preço dele deve cair. E com esse anúncio, o preço dele deve cair. Obrigado.